Você e o seu chuveiro já estão preparados para o inverno? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Independente de qual marca do seu chuveiro, qual fabricante do seu chuveiro, quando chega o inverno, ele precisa estar aquecendo muito bem. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar o canal. Seja dessa marca ou fabricante, seja de outro fabricante, seja redondinho, seja quadrado, seja grande, seja pequeno, seja de 6.800 watts, seja de 3.000 watts, não importa. No inverno, esse equipamento precisa estar funcionando. O principal objetivo desse vídeo é dar uma sugestão para os participantes do canal a fazer uma manutenção antes que o inverno chegue por completo. Que manutenção é essa? Abrir o chuveiro, verificar se a resistência está boa ou está rompida, se ela estiver boa mas não estiver rompida, fazer uma limpeza nos seus polos, tirar aquela crosta esverdeada que fica nos contatos metálicos, para que quando o inverno apertar, esse chuveiro não quebre com você debaixo de um banho. E como é que abre? Eu já tenho vídeos no canal que ensinam como arrumar resistência, como fazer limpeza do espalhador de água, que é essa parte aqui embaixo, esse é o espalhador de água, verificar os metais, as partes metálicas aqui em cima, e inclusive como verificar se essa fiação aqui está legal ou não para o chuveiro. Eu já tenho vídeos no meu canal que ensinam tudo isso. Nesse vídeo aqui, como nós estamos perto do inverno, eu gostaria de dar essa sugestão aos participantes do canal para que eles não passem frio quando o chuveiro quebrar. Como assim quando o chuveiro quebrar? É claro que tudo que você se previ, conseguir fazer um reparo, uma manutenção, uma limpeza, olha aqui esse chuveiro aqui, por exemplo, já está com a mola quebrada, então ela precisa ser arrumada, eu tenho vídeos no canal que ensinam passo a passo como emendar essa resistência, mas vamos imaginar que ela estivesse inteira igual essa aqui. dá uma olhada aqui, nessa crosta esverdeada aqui, deixa eu tirar a mão do outro lado aqui para guardar a luz, olha aqui, olha que essa crosta aqui saindo na minha mão aqui. Isso aqui precisa ser limpada com uma escovinha, de preferência uma escovinha tipo de latão, para deixar ela bem limpinha, tirar essa crosta, porque essa crosta aqui, ela vai comendo a resistência. E de repente no momento que mais você precisar, que vai ser agora na virada para o inverno, você não tem um chuveiro funcionando. Esse caso aqui já está quebrado, não tem problema nenhum, é só emendar a resistência, tirar esse conector e encaixar essa parte aqui, que ele vai voltar a funcionar. Mas nós também precisamos fazer limpezas, limpezas nesses conectores aqui, tirar essa parte esverdeada. O ideal é desconectar a resistência daqui, limpar a primeira base, os contatos da base, e depois limpar os contatos individuais aqui, dar resistência, deixar ele brilhando limpinho. Aproveita que o chuveiro está aberto, e dar uma balançada assim na resistência, para verificar se de repente ela já não está trincada a ponto de quebrar. Isso nos dois lados. Nesse caso já está quebrado, mas nós queremos verificar se a resistência não vai romper aqui no meio. Dá uma tensionada nela, que é uma esticada assim. Deixa eu pegar com a outra mão, para que seja visível. Olha aqui, dá uma tensionada e solta. Vê o que vai acontecer com ela. Olha lá, quebrou. Está vendo? Isso não pode quebrar assim com essa facilidade. É claro que se você exagerar na força, ela vai quebrar, mas não era para quebrar nessa facilidade. O que significa isso? Significa que essa parte aqui, que ainda estava presa aqui, já estava comida, enferrujada, a ponto de quebrar. Quando você faz esse reparo agora, no início do inverno, está próximo do inverno, porque o verão já se passou, você vai ter certeza que quando o inverno apertar, quando os dias ficarem mais frios, bem frios, você não corre o risco de ficar com o chuveiro frio, porque quebrou uma resistência. Se você reparou antes do inverno começar, se você fizesse reparo, essa limpeza, deixar tudo bonitinho aqui dentro, certamente quando o inverno apertar, a possibilidade dela quebrar vai ser menor. Como nós vimos aí, se passou a tensionar um pouquinho, um lado da resistência, dá para ver aqui que está bem enferrujado, deixa eu ver se, não dá nem para focar aqui, mas está comido da ferrugem aqui. A resistência está comida pela ferrugem. Então é isso, cultive o hábito de fazer uma limpeza bem feita, na sua resistência. E também eu aconselho aos participantes do canal, já que vai entrar o inverno e você não vai usar com muita frequência o ventilador, você também faz uma limpeza bem feita no seu ventilador. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes que nos ajudem a alavancar o canal. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. Obrigado.